O Grêmio conquistou, sim, a Série B com um gol aos 61 minutos do segundo tempo, com 7 jogadores, e num jogo que entrou pra história. Em Porto Alegre, quem acompanhou de longe a luta do Grêmio torceu com fé. Os torcedores, aos poucos, foram tomando conta das ruas, certos de que este seria um dia especial. Esse é o cara que vai nos salvar, com certeza. Foram 363 dias de sofrimento para os gremistas na segunda divisão. Depois de um jogo tumultuado, o que parecia quase impossível, aconteceu. O Grêmio voltou pra primeira divisão e o torcedor extravasou a alegria. O Grêmio subiu, eu não acredito ainda, cara.